O vereador Salvador Soares apresentou o vídeo na sessão mostrando a sua proposta de emenda à Constituição. Segundo o que ele propôs ao Senado, 2,71% das receitas livres dos estados, dos municípios e da União serão destinados a programas de idosos. Mas eu tenho recebido diariamente ligações de vários municípios e aqui da cidade, elogiando a proposta dessa Casa de Leis, que foi a PEC dos idosos. E nós vamos reproduzir novamente o vídeo, porque nós estamos recebendo ligações de convite de vários lugares aí do Brasil e de câmaras municipais para debater. Salvador explicou que a Constituição prevê apenas dois direitos para os idosos, que são a gratuidade do transporte coletivo e o programa de assistência à saúde, de preferência em seus lares. Veja bem, eu acho que não é justo isso. Quem construiu toda a riqueza do país, chega no final da sua vida, tem dois direitos. Sabe quais são? O direito ao transporte gratuito? Vou ler para os senhores. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. Parágrafo 1º. Os programas de amparo idoso serão executados preferencialmente em seus lares. Parágrafo 2º. Os maiores de 65 anos é garantido a gratuidade do transporte coletivo urbano. São esses os direitos que nós temos. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos é sete locais. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos é garantido a gratuidade do transporte coletivo urbano. Legenda Adriana Zanotto